Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos mostrar, mais ou menos, em linhas gerais, como é que se faz um discurso aos seus eleitores. Você que é candidato, você que já é vereador ou já é prefeito e você que está disputando uma eleição pela primeira vez. São pontos importantes que eu anotei ao longo da minha trajetória como jornalista e também como político, mandatário que fui em duas oportunidades. Então é importante observar que são tópicos, são pontos que você precisa detalhar, que você precisa aprofundar a partir da sua própria experiência. Vamos lá então? Antes eu gostaria de pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Principalmente deixe o seu like, tá bom? Aqui no gostei, porque isso vai qualificar o nosso vídeo para que ele ganhe relevância no YouTube e consequentemente traga mais inscritos para o nosso canal e lógico, mais visualizações. Vamos ao vídeo então? Bom, pessoal, como fazer um discurso aos seus eleitores? Primeiro de tudo, você tem que escolher um tema para a sua campanha. O que é que você vai defender na campanha? É professor defender educação. Que forma de educação você defende? Educação formal, educação técnica, educação profissionalizante. Então isso é importante para você que é candidato. Você é engenheiro, então vamos trabalhar sobre educação, uma vez que a engenharia também requer educação. Vamos trabalhar sobre geração de emprego, construção civil, enfim. Defina um tema para a sua campanha que vai ser também o tema de todos os seus discursos. Mesmo que ao longo do pronunciamento você possa entrar em várias outras questões, adentrar outros temas, mas de maneira principal é necessário haver uma temática a nortear essa candidatura. Não existe candidatura sem motivo. Ela está respaldada por uma questão, seja ela de observância da natureza, de observância da comunidade, mas principalmente de relação do candidato, do indivíduo com a sua profissão. Então o tema é o primeiro ponto e mais importante. O segundo é os detalhes desse tema. Você precisa estudar a fundo o detalhamento das questões que você vai propor aos seus eleitores, porque é exatamente esse detalhamento que qualifica o seu discurso, que mostra o nível de conhecimento, de envolvimento, de aprofundamento, de pesquisa que você tem com aquele tema. Eu, por exemplo, quando fui candidato, defendi educação profissionalizante, porque minha comunidade é muito pobre, faltam empregos. Eu acredito que a educação formal é importante e que as pessoas devem continuar na educação formal e procurar o ensino superior. Mas nesse meio tempo, como adolescentes, como jovens e até mesmo como adultos, para garantir o sustento da família, elas precisam de profissões que estejam de acordo com o meio em que vivem. Portanto, nesse caso, seria também a educação profissionalizante. A pessoa se formar em mecânico de motos, em cabeleireiro, que são profissões que as pessoas buscam mecânica de automóveis, quer dizer, as pessoas buscam essas profissões. Muita gente vai embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque exatamente não encontra o espaço aqui no nosso município de Autos, Piauí, Nordeste, em função da falta de empregos. Mas se ela tiver a qualificação técnica, se ela tiver a educação técnica que a qualifique para uma determinada profissão, se ela não conseguir o emprego, ela certamente terá a condição de montar o seu próprio núcleo de produção, uma oficina, um salão de beleza, enfim. Procure estudar o tema, se aprofundar sobre o tema e mostrar conhecimento de causa sobre aquilo que você está tratando. Certamente, esse será um discurso diferenciado. A outra questão é proposta. Proponha, proponha mudanças, proponha sempre. Porque, na política, as pessoas estão sempre buscando novidades, muito embora a grande maioria dos políticos não queiram trabalhar a alternância, mas é exatamente isso que as pessoas estão procurando ao prestar atenção numa determinada candidatura. Que tipo de novidade essa candidatura apresenta? Que tipo de proposta essa candidatura apresenta? Agora, um detalhe. Essa proposta tem que estar relacionada com a realidade. Não vá fazer proposta mirabolante de construir o Anfiarte com um heliporto para que naves alienígenas pousem sobre eles e tragam o conhecimento das galáxias para o Piauí e para o Brasil. Nada disso. Estou falando sobre propostas realizáveis. Criar uma escola técnica municipal, implementar um sistema de municipalização das ações de trânsito para garantir fiscalização e, consequentemente, disciplinamento e segurança aos usuários das vias de tráfego, mas, principalmente, aos pedestres. De modo que procurar sempre propor, mas propor com responsabilidade. Busque coisas. O quarto ponto que nós destacaríamos, mas, antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir que você acessasse o link aqui nesse card, em cima, no izinho que você está vendo aí no canto da tela, no canto da tela, para que no canto direito superior, não é isso? Para que você tenha acesso às informações que nós trazemos sobre outros vídeos que tratamos sobre questões de natureza política, não é? Como fazer um requerimento quando você já é vereador, quando é candidato a vereador, é importante já saber essas questões. E como definir um perfil para a sua campanha? Está tudo aqui nesses links que eu estou disponibilizando para você aqui em cima. Portanto, vamos ao quarto ponto. Busque coisas que não existem na sua comunidade. apresente, realmente, solução para os problemas diante das demandas. Eu falei há poucos instantes sobre qualificação da mão de obra. Muita gente fala sobre qualificar a mão de obra para distritos industriais. Nós não temos indústrias no Piauí. Não temos indústrias, portanto, não tem como você acomodar a indústria do nada. Mas você pode qualificar a mão de obra para o setor comercial, que é o segmento econômico mais importante do nosso estado. Um polo comercial vai requerer, por exemplo, de pessoas que saibam trabalhar como caixas de supermercado, de pessoas que saibam manipular os equipamentos eletrônicos para cálculos, para compras, para tabelamento de preços. Enfim, qualificar a mão de obra para o que o setor necessita dentro daquela realidade socioeconômica e cultural da sua comunidade. Eu estou falando sobre o polo comercial, qualificação na área comercial, para o que diz respeito à nossa Grande Teresina, que é a capital do estado, e o município de Altos, onde eu vivo, que faz parte da Grande Teresina. Portanto, proponha, apresente propostas, mas busque coisas que digam respeito à realidade da comunidade em que você vive. A qualificação da mão de obra é uma das grandes necessidades. O quinto ponto que eu coloco nesse vídeo, para você que é candidato, para você que está disputando a eleição, para você que já é vereador e disputa a reeleição, é nunca baixe o nível do seu discurso. Como fazer um discurso de alto nível? Apresentando propostas, falando sobre você, quem você é, qual é a sua profissão, quais são os temas que você defende na sua campanha, por que é que você defende essa temática. Se precisar, evidentemente, você pode descer aos detalhes para cada tema em discursos variados, mas principalmente fale sobre aquilo que você pensa para resolver os problemas da sua comunidade. Se houver necessidade, claro, faça uma crítica, mas mantenha o nível mesmo ao fazer críticas que são profundas. Críticas de corrupção, elas são necessárias e são fundamentais para o fortalecimento da fiscalização, da transparência, para que as pessoas tenham conhecimento do que se passa, do que é feito com o seu dinheiro. Mas é preciso, principalmente, que elas sejam checadas, sejam confirmadas para que não sejam levianas e, em sendo checadas e confirmadas, encaminhadas aos setores competentes, tribunais de contas, Ministério Público e fiscalizados esses órgãos a fim de que procedam com as providências de praxe. De modo que nunca descer o nível, manter a altivez de um discurso crítico é fundamentar esse discurso, é buscar solução para o problema apresentado. Esse, portanto, é o nosso vídeo de hoje, como fazer um discurso político, como fazer um discurso para as eleições. Deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.